Música Na categoria educação, uma das pessoas eleitas a mais influente no mercado da saúde é Sidney Cunha, diretor-geral do SENAC Nacional. Eu converso agora com o seu representante Jacinto Corrêa, diretor de integração com o mercado do SENAC Nacional. Como que é esta indicação? Olha, aqui em nome do diretor-geral do SENAC Nacional, eu posso dizer que ele recebeu essa indicação com muita satisfação, principalmente por poder estender esse prêmio a todo o sistema SENAC que atua em educação profissional há mais de 65 anos. E quais são as perspectivas para 2013? Na área de saúde especificamente, que é uma das nossas áreas de atuação, continuar atendendo com qualidade, prestando a melhor educação profissional possível. Isso representa formar em torno de 120 mil novos profissionais para o mercado, em 200 tipos diferentes de cursos que vão desde a formação inicial até o nível superior. Bom, e o SENAC também está com uma ação exclusiva de inclusão social para este ano. Como que é essa ação? É baseada em dois grandes programas que nós temos. Um é o programa SENAC de gratuidade, que investe boa parte da nossa receita compulsória líquida em vagas gratuitas. E outro é a parceria que nós estabelecemos com o Pronatec do governo federal, com cursos gratuitos para a população de baixa renda. Esses dois programas juntos, em 2013, devem chegar em torno de um milhão de vagas gratuitas. Muito obrigada pela entrevista. Eu acabo de conversar com Jacinto Correia, que está representando o Sidney Cunha, diretor-geral do SENAC nacional. Mais informações, saúdeonline.net.br Legenda Adriana Zanotto